Vocês entendem que Deus se relaciona conosco através de alianças, que Ele nunca quebra? Aliança. E o hedonismo desencadeia a quebra de aliança. Mas, quem trabalha com casal, eu sei que tem muita gente que trabalha aqui, vai entender o que eu estou falando. A gente vai conversar com as pessoas que estão brigando, que estão se separando. E sabe o que a gente ouve? Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. É o que eu ouço sempre. Só que aliança não existe para você ser feliz. Existe para fazer o outro feliz. Não é sobre nós. É o que eu vou fazer nessa aliança para deixar a outra parte feliz. É assim que Deus age conosco. É uma relação pactual. É um pacto, como o pacto de sangue que o pai fez com o filho. Nós vimos lá dentro, no estudo do sangue. É um pacto, não é um contrato. Só que as pessoas hedonistas não entendem uma relação de pacto. E o hedonismo vai desencadeando quebras de alianças. Por que a gente está vendo casamentos descartáveis? Porque ela não está fazendo, eu feliz. Incompatibilidade de gênios. Ah, você não conhece, minha mulher. Essas coisas que a gente está ouvindo. Só que Malaquias 4, 5, nos diz assim. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Uma companhia de Elias. Não é um homem. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que vai acabar com o quê? Com essa geração que o Senhor vai levantar nos últimos dias. Vai acabar com a orfandade que nós vivemos. Por quê? O hedonismo desencadeia, quebra de aliança. Quebra de aliança, o que que desencadeia? Orfandade. Um matrimônio destruído gera o quê? Orfandade. Essa é a história do nosso país. A história do Brasil. Órfãos. Filhos, órfãos. Dias como os dias de Ló. Nós vimos os dias como os dias de Noé. Agora nós vamos ver os dias como os dias de Ló. Então, o que que o príncipe da potestade do ar está construindo? Hedonismo, quebra de aliança, orfandade, que é a porta, presta atenção querido, no que nós estamos vivendo. Como nação, como mundo. Orfandade, que é a porta para o quê? A orfandade. Homo-afetividade. É a porta para a homo-afetividade. Sodoma. Dias de Ló. A primeira cidade nas escrituras que nos revelam práticas homo-afetivas. Dias como o de Ló. Primeira cidade. E a gente brincando de igrejinha. Vamos fazer campanha. Nós temos que entender um projeto de edificação. Romanos 1, 18. O texto começa assim. Isso aqui é novo testamento, é nova aliança, viu queridos? Não é antiga aliança. Esse texto de Romanos é a aliança que nós estamos. A ira de Deus se revela do céu. Sodoma. Da onde veio a ira? A ira de Deus se revela do céu. Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E o texto é longo, a gente teria que ler. Ele inteiro, mas nós não vamos. É do 18 ao 28. Anotem e leiam, querido, para você ver. Por que que a ira de Deus se revela do céu? E já tem gente tirando isso da palavra de Deus. E misericórdia daquele que tirar uma vírgula, um tio. Misericórdia. Que a gente ore para que haja arrependimento dessas Bíblias alteradas. Que a gente ore por eles. Porque a ira de Deus se revela do céu. E continuando lá para o 25, olha o que ele diz assim, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Não vou servir o Pai, vou servir uma criatura, um ídolo. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E continuo falando das paixões infames, mulheres que mudaram o modo natural e contato natural da mulher. Homens cometendo torpeza, homens com homens. E o principal problema aqui é a idolatria. É a idolatria. João nos diz assim, filhinhos, filhinhos, o coração do apóstolo amado, filhinhos, apartai-vos dos ídolos. Sai fora dos ídolos. Apartai-vos. E a idolatria, o que que é? É quando a gente troca Deus pelo nosso ventre. Pela nossa vontade. Por isso que a palavra diz assim, muitos andam entre nós. E ele diz, até chorando, que são inimigos da cruz. Quando pregam essas coisas. Idolatria. Lá no Éden, o homem trocou Deus pelo seu ventre. A fruta parecia boa e agradável. Eu troquei Deus e a tua palavra pelo meu ventre. Idolatria. O que quer dizer? Ido quer dizer imagem. Latria. Ido quer dizer, eu ser controlado pelo meu ventre. Vou ser controlado por mim mesmo, a minha vontade. Não é o meu Deus e a palavra que ele me deu. É o que eu quero. É o que eu quero. E Jesus lá no sermão do monte, o que que ele falou pra gente? Ninguém pode servir a dois senhores. Um se devotará e o outro servirá. Não pode servir Deus e as riquezas. Porque os gentios procuram todas essas coisas. Mas o vosso pai celeste sabe e lhe dá todas as coisas que necessitam. Nosso pai celeste não é nosso ídolo. Nós temos um pai. Um pai, não um ídolo. Aí nós vamos lá, gentios. Problema com a falta de chuva. O que que nós vamos fazer, os gentios? Culto à deusa da chuva. Não é? O Antigo Testamento nos mostra aqui. Problema com a fertilidade. Culto? Ah, será? A deusa da fertilidade. Né? Problema, ídolo. Aí nós vamos para os evangélicos. Problema financeiro. Culto da prosperidade. Problema de saúde. Culto da cura. Muita coisa que nós estamos chamando de culto para Deus é idolatria. Muita coisa que a gente chama de culto para Deus é idolatria. E a chamada, o chamamento de Deus ainda é o mesmo. arrependam-se. Precisamos de arrependimento. Pois a gente só mudou a maneira de procurar as nossas coisas. Continua com o meu ventre. Né? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um casamento, uma namorada bonita. Jesus dá tudo isso. Então, eu só mudei o jeito de procurar como agradar o meu ventre. Se ele vai me dar, são as coisas que eu vou ter através dele. Não é ele. Idolatria. as coisas. É, senhor, nós precisamos transformar as nossas mentes. Transformar. É aquele texto que a gente sempre lê, né? De Romanos 12, 2. Mas antes tem o 1. Não começa no 2. Sacrifício vivo. Que é o culto racional. O culto racional é sacrifício vivo. Eu decido queimar no altar. Ninguém me põe. Aí, eu sou transformado pela renovação da minha mente. Entendeu? não há como eu renová-la sem eu decidir queimar no altar. Ninguém precisa mais pegar o novilho e imolar. Eu decido ir por conta própria. E sabe como Deus fala que isso se chama? culto racional. Não é por mim, é por ele. Culto racional é sermos sacrifício vivo. Querer fazer a própria vontade é a tentativa fracassada do homem ser Deus sobre si mesmo. tentativa fracassada do homem querer ser o Deus da sua vida. Nós estamos aqui olhando o mundo porque o homem decidiu ser o da sua vida. A gente queridos como igreja tem pregado por isso que nós temos que se arrepender como liderança da igreja. Nós temos pregado uma cruz ortopédica. Ela se adequa ao meu corpo. E um Cristo genérico não é o original mas faz o mesmo efeito. É o que a igreja tem pregado mas o evangelho ainda é um chamado radical para nos entregarmos totalmente por completo àquele que nos criou. Sabe qual que é o preço disso? Tudo. Não é nem 99%. Se você foi como sacrifício vivo você foi queimado. É tudo. É o fogo do Senhor que vai nos consumir. Nós temos que sair queridos como igreja dessa vida centralizada em nós. E quando eu falo igreja eu me ponho nela em nós no prazer pessoal na nossa vontade. eu estou falando um pouquinho em cima por causa da estrutura mas eu não estou um milímetro acima de ninguém aqui dentro. Eu também tenho que sair da vida centralizada no meu prazer. É assim não gostei daquela igreja parede beijo escada eu saio não gostei daquele louvor ou quem disse que o louvor é pra você pelo que eu saiba ainda é pra ele e ele não ouve isso aqui ele vê isso aqui você acha que ele está preocupado se eu errar uma notinha eu posso acertar todas e não agradar eu posso errar todas e agradar aleluia estão entendendo a gente precisa crescer como igreja aquela igreja não né pastor lá ou é um corpo é um corpo que precisa do que você tem pra edificação das famílias entendeu há uma palavra do senhor guardada em cada um aqui esperando um lugar pra que ele seja glorificado através de cada um aqui eu estou trazendo uma palavra de ensino meu coração não está assim porque eu estou querendo que seja acolhido acolhido esse ensino o culto judeu queridos ainda é o mesmo uma vítima morrendo ou seja não há culto sem sacrifício não mudou eu não vou tirar oferta porque já tiraram não se preocupem não mas se nem o nosso bolso está servindo a Deus como está o nosso coração se nem o nosso bolso está servindo ao senhor como está o nosso coração como está a palavra diz assim analise a si mesmo eu estou só trazendo porque ela que me confronta e confronta vocês não sou eu o meu papel aqui é amar vocês e ensinar mas eu quero ser confrontado e lavado por essa palavra e eu quero que ela lave cada um aqui cada um aqui para que o remanescente não se dobre ao príncipe da potestade do ar não se dobre e edifique famílias um novo tipo de família Ló sai de Sinar que é Babel sobrinho de Abraão o Ló sai lá de Babel a gente viu isso no estudo de Nimrod lá um protótipo de anticristo que vai tudo contra a unção tudo contra Cristo Nimrod vamos nos rebelar vamos construir e chegarmos até Deus é o oposto eu quero edificar famílias né quer governar sobre homens esse é o governo de Ló torre cujo cujo topo chegue ao céu eu quero ser glorificado palavras de Nimrod o que que é a religião tentativa do homem de alcançar Deus pelo braço se eu fizer essas obras eu vou chegar se eu fizer se eu sacrificar eu vou chegar eu vou chegar eu vou chegar isso é religião alcançar Deus pela força do braço o evangelho é o oposto é o oposto não vou falar só pra mim eu não ri de mim mas preste atenção Mateus 10 14 se alguém vos receber nem ouvir as vossas palavras ao sair diz daquela casa ou daquela cidade sacode o pó de vossos pés ó só tá aqui o que que ele tá ensinando pros discípulos amados a cidade é o resultado coletivo dos lares é a soma das famílias se rejeitarem sacode da casa e da cidade o derramamento preste atenção queridos porque o senhor tá falando aos espíritos o derramamento do senhor virá pelos lares ainda é do jeito dele de casa em casa de casa em casa não se iludam é lá no seu vizinho quando você vai lá levar um abraço uma palavra um alimento repartir algo edificar aquela casa não é um novo tipo de culto não isso aqui é maneira o conteúdo é outro edificar as famílias casa em casa casa em casa eu quero abrir com vocês meus amados apocalipse 13 vamos lá na revelação do senhor apocalipse 13 16 estrela 22 24 25 26 26 28 28